O Brasil é um dos países com maior índice de golpes virtuais. No último ano, foram mais de 150 milhões de vítimas. Envolvem redes sociais, sites falsos, inclusive WhatsApp. A maioria dos golpistas tem a mesma habilidade de manipular quem está do outro lado da tela. O uso intenso da internet disparou as tentativas de fraudes e golpes online. Em 2021, houve aumento de 394% nesse tipo de crime. Boa parte pelo WhatsApp. De acordo com a psicóloga doutora Vanessa Gebrim, a carência afetiva da população faz a emoção sobressair a razão. Uma principal porta de entrada para os ataques virtuais. A pessoa, diante dessa situação, pode passar por um susto de uma hora para a outra. Então, alguém manda uma mensagem dizendo que está passando por uma necessidade. E muitas vezes a vítima não presta atenção. Ela não vê ali que o telefone, às vezes, é um outro telefone. Porque agora, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando a foto da pessoa, mas com outro número. E a pessoa não percebe. E aí, acontece que, sem perceber, de uma forma impulsiva, a pessoa acaba acreditando naquilo. E aí, quando já viu, já transferiu o dinheiro. E o erro está na questão da pessoa não prestar atenção, não tomar um certo cuidado, não verificar, não checar, não desconfiar da situação. O Brasil está em quinto lugar no mundo com o maior índice de fraudes virtuais, segundo pesquisa especializada em segurança digital. O país registra 89% de ataques automatizados, com a média de uma tentativa de golpe a cada 16 segundos. E pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. O Amauri quase foi vítima de um golpe. O locutor recebeu mensagem e tudo indicava que era o sogro, precisando de ajuda financeira. Era de manhã, eu estava no trabalho aqui já, e eu vi a mensagem do WhatsApp, dando um bom dia, assim, falando que estava precisando de uma ajuda urgente, se eu podia fazer um depósito para ele. A pessoa estava se passando como meu sogro. Como eu já tinha conversado com meu sogro naqueles dias sobre isso, então, naquele momento, eu não percebi nada de errado. Liguei aquilo. A sorte do coordenador de programação é que ele se atentou nos detalhes e conseguiu perceber que se tratava de fraude. Conforme foi conversando, eu percebi que tinha uma coisa errada no final, quando ele pediu, passou para mim os dados bancários. E eu vi que os dados não batiam com o nome do meu sogro, o banco, não tinha nada a ver, né? Foi aí que eu percebi que, desconfiei que tinha alguma coisa errada, liguei para a minha sogra, perguntei se meu sogro estava conversando comigo ali, que tinha uma pessoa pedindo dinheiro para mim pelo WhatsApp dele. Ela falou que não, que ele estava bem longe do celular. Doutora Vanessa Gebrim destaca que o ideal é buscar o máximo de informações sobre a pessoa que supostamente pede ajuda. Então, buscar, fazer uma videochamada, conversar com a pessoa, parar, pensar, racionalizar a situação, para depois tomar uma atitude. Mas tem certas pessoas que têm essa dificuldade, já acreditam logo de cara, e isso acaba sendo muito prejudicial. Então, o que eu recomendo? Nunca transferir dinheiro para as pessoas antes de você checar se realmente aquela pessoa é a pessoa realmente que está precisando, porque muitas vezes pode acontecer de você estar passando por um golpe. Andrea Piai para a Rede Vida de Televisão.